Muzi, ela quer dar pra mim Check-in, ela quer dar pra mim Eu falo não, eu falo sim Eu falo não, eu falo sim Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Tá pousada na minha grana e na porra do meu jatim Tá pousada na minha grana e na porra do meu jatim Hoje é dia de maldade, elas vão cair pra dentro Já ligou pras suas amigas que fecham a sorteira Diz que vai cair pra nós, que hoje vai se amasar No baile lá do G15, que ela vai se acabar Que ela virou, agora vai atirar No índice do campoção, ela joga o fofo Puma uma sequência de botar, que vai te pilotizar É isso aí rapaziada, fudeu modinha Deixa eu pegar só meu telefone lá dentro